Agora eu tô com Gangnam Style na cabeça Sexy lady Já ouvi o Hollywood Undead? Já Tem uma pratica que os velhos ficam jogando dama e truco E tomando 51 pura Com esse chapéu e óculos igualzinho Passei agora por eles ali Vindo embora pra casa Eu sou do bonde dos velhos do xadrez Pô 51 pura é foda Foi tomar uma vez Que bagulho forte Eu não tenho ego Então eu não deveria jogar Não entendi a pergunta Qual o seu elo? Eu sou mestre Cheguei dando gank no careca e fui banido No Gotate? Se gankou o Gotate e foi banido? What the fuck? 51 pura é pros velhos adiantar a morte Ué Eu não tenho um ego Então isso não atrapalha ele numa ranked? Eu não entendo o fato de O que você não ter ego Vai implicar no smite Já pegou o gramestre alguma vez? Já? Essa season peguei gramestre 3 vezes E season passada também peguei gramestre Pra jogar a RANIT Tem que saber todas as lentes Pelo menos Pelo menos É um pré-requisito Porque você não vai pegar a lenda que você quer Toda partida Tá ligado? Tá ligado? Qual a cara ligada? Uai É um Um hand-down Nossa Vai ser double hand-down power Essa porra O Zulig tá falando de jogar a ranqueada Pra massagear o ego Porque a maioria do pessoal que é high elo Tem mais ego inflado do que joga bem Talvez é essa que é a pira aí Que o Zulig tava falando Mas tipo... É só... É meme, tá ligado? Que a gente fala que tipo assim Os players da Ranked No BR não são tão bons assim Mas o ego deles é muito inflado Muito inflado mesmo Aí esse que é o meme, tá ligado? A gente fala High ego gameplays aqui no Smite Você quer com os caras que é mestre Vai ver a gameplay do cara A gameplay do cara parece que ele... A minha avó de calcinha jogando Peter Lim A pessoa falou Mas é só meme, tá ligado? Não é tipo... Fala na sério O Speckle é o mais educado Isso em live, filho O Speckle é o mais sequelado da cooldown O Speckle é o mais sequelado da cooldown Na Ranked não dá, velho Pra tirar banho em Ranked Tem muito boneco que é muito roubado, velho Tem muito boneco que é muito roubado Aí é foda É, não vai levar a play? Matou pelo menos Vem em mim na mídia já? E me parou no back do time Eu acho muito chato quem faz isso, velho Tomar no cu Colocar banho em casual? Ah, banho em casual seria foda Porque aí você não conseguiria jogar nunca com boneco Por exemplo A... A Tiamat e a Morgana Seria impossível de jogar Isso jogaria só quando ela fosse nerfada Para de ser banho, tá ligado? O Chazan saiu do time da cooldown Porque parou de jogar Ele nunca foi do time da cooldown Não, o Chazan Otei à toa, nossa desgraça Otei à toa Filha da puta A gente já joga Pokémon Go? Eu jogava, eu só caí desde que começou a pandemia eu parei. Eu jogava com a Gabi e o irmão dela, tipo, toda vez a gente jogava, ia nos parques, mas aí a pandemia chegou, fodeu o rolê, a gente parou de jogar. E o Rinaldo brincou, ele soltou será? Deve ter brincado, né? O inimigo está perdendo, bebe cuidado, a sua torre direita está sob ataca. Essa parte está meio esquisita, mano. Não é o Rendal lutando na casa da puta que pariu, é o Ganesh lutando estranho também. Não, o God não está no submundo. Deve ser bom jogar sem ter medo de ser assaltado. No Rio você encontra um Ratatá ou um Ratatiro. Ah, deve ser foda jogar Pokémon Go no Rio mesmo, velho, tá louco. Em Curitiba às vezes eu fico meio tipo assim, hum, rapaz, vai dar merda aqui, hum, esse bairro aqui vai azedar. Veja no Rio. O Bubassalto, né, que tem no Rio de Janeiro também. Bubassalto é foda. Pokémon, como tudo nos créditos, é só você pegar um plano que, tipo, não tem aquele limite. Eu uso da UI, por exemplo, a UI controle, sei lá. Ficou parada a minha ult, a ult do Ganesha. Mano, como que o Ganesha, como que o... Como que a desgraça do Rendal não morreu, ele ficou... Ele ficou parado na ult do Ganesha, velho. Como que ele não morreu, velho? Ainda bem que a Morriga não ultou. Ou ela não tinha ult, será? Pode parar. Tá... 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 Tá quase guardada essa duolane. Que porra é essa? Olha quanta... Tem um paredão de vigila ali, filho. Leva a gank, sem saber, ela não vai. Ela sabe que o Rendal tá lá. Meu deus, eu engulo... Nossa, eu engulo o sapo por o ano inteiro. Ah, tomar no cu, velho, slow infinito do Imi, tomar no cu, eu pulei e tava no slow ainda, essa desgraça. Curtiu o óculos? Obrigado. O Steam Fights é mais esquisito. Vou fazer King Size e depois vou fazer... Katana. Ah, agora ela não tem Blink, mas ali é uma ultima. Ah, agora ela não tem Blink. 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 O Ganesha parado quando tu voltou foi melhor pra mim da ult do Randal? Eu não tenho jeito que aconteceu embaixo, porque eu não consigo ver o que tá acontecendo embaixo. Mas tipo... A coisa mais bizarra do mundo pra mim foi a porra do Randal, o Taa fica parado na ult do Ganesha e não ter morrido, tá ligado? Mano, que dano dessa morrida, velho? Puta! Tomar no cu desse dano dela? Mano... Como que ela me dá um bilhão de dano nessa 1 dela? Se foder... Eu não peguei o kill ainda, aí eu tô me fudendo, velho. Só tô pegando assistência de Bacassura. Ah, ah, ah. Vou fechar a Katana, o mundo vai melhorar. Foda-se. E nem me engasgo, papai! Dou um físico de brigar pro seu follow. Pinho do destino. Ah, tá 5-0 também, essa puta! Eles tiram a mão e... E a gente vai pegar o meio! Tem dois armas na esquerda. A sua esquerda está sendo ataca. A sua esquerda está sendo ataca. A sua esquerda está sendo ataca. A sua equipe destruiu o inimigo direito. A sua esquerda está sendo ataca. A sua esquerda está sendo ataca. Eu não pego 1 kill nessa boceta. Bacassuporte, foda-se. O que é o jungle dele lá? O Händow. Pelo menos ele também não tá pegando kill, né? Eu tô dois vivos na frente dele. Então não tá tão ruim assim. O foda é quando você tá pegando muita assistência e o jungle inimigo tá pegando muito kill. Aí é foda. Aí é tristeza. Aí você quer se fuder. Porque você tá fazendo a mesma coisa com o jungle inimigo. Você tá gankando. Só que não tá pegando as kills. Aí você não tá pegando gold e não tá pegando as XP. Ele roubou esse buff, filho da puta. Se eu tivesse catanã ainda eu seguia ele até o infinito. Mas eu dou tinha ainda. Por que o guate pulou pra trás, diabo? Foda-se na moral. Tomar no cu desse boneco idiota. Pegadinha, cara. Tô de boas. Ai, fechou minha catanã logo. Que nervoso, velho. Eu bato, bato, bato. Só que eu não consigo acompanhar os caras. Se fuder. Agora sim. Agora eu consigo grudar nos caras e foda-se. De novo. Não tô pegando nenhum kill ainda. Talvez qualquer coisa não consiga pegar alguns. Mas agora eu gastei mil bits. Melhor abarca suporte servidor sou. Melhor abarca suporte servidor. Peguei um kill, time. Fechei a catana, peguei dois kills. Foda-se. Fechei a catana, peguei dois kills. Da próxima eu não vou fazer nem essa porra dessa quinsaia. Vou fazer a catana direto. Foda-se. Tomar no cu, porra. Finalmente, catana. Próxima vez eu vou fazer catana, godebe de catana. Depois é quinsaia. Vai tomar no cu. Que ódio, velho. Que raiva eu contava hoje, né? Deixa eu cair, tá bom? Na casa de um monte de pokémon, mano, acho o Shazam, ele tinha um Pokestop dentro da casa dele. Tipo, ele mora na casa de esquina, sei lá. Mano, pensa. A catana! Outra casa aqui não, velho. Puta, rendal. Olha aí, rapaziada. Tô com uns 5 kills nessa desgraça. Foi só fechar a catana. Foi literalmente só fechar a catana. Comecei a pegar aqui o... 5 kills nessa porra agora. Bora, vou voar. Vou voar agora, foda-se. É, não. Tem um wo-li. É... Não, tem um wo-li. O que é? Morri Verona brincou em mim ainda, filha da puta Fazer ser rated Bevelos Beats, quando o cara coloca na live Que a live é pra aquecer, esquecer a morena É gado? Muito gado ou super gado? Parece que esquecer a morena? Provavelmente é um cara que É um emocionado Que se apaixonou pela amiga Ou por uma colega que, tipo, deu oi pra ele De um jeito diferente e ele achou que ela Tava dando em cima dele Bem provável é isso É o Got? Aí é foda Ele vai ter parede Não, mas ele tá safe Ele morre se parra Eu tenho um pokestop no dia em casa Nessa casa aqui eu não vi ainda Mas bem bravo que não tenha nada Que minha rua é só rua só de casa E a... Tipo, minha casa fica bem no... Bem no meio do lodge, tá ligado? Obrigado pelo Pyro Quer que W Pegadinha, lá na Beloninha Não tô afim não Top damage, bitch Não, o God tá Pra esquecer a tristeza Se o meu PC está realmente horrível Não é sobre a morena Aí é foda Os caras fizeram um ano de graça O Buff na minha barriga me bateu Mano, essa só podia sair Da duo, né? Ah, foda Eu tô sem ult Mano, assolta a minha duo Minha vida, tá ligado? O God pede muito pra levar um banho Igual a Speck Ok Mata esse cara Ataque, please Ai, meu Deus do céu, velho Ele arranca dia tarde É porque o God é um tratamento Porque assim É O Shido nunca joga comigo Ai, eu entro aqui na esmã Pra jogar com ele Até agora foi um total de zero vitórias, DM Até agora foi literalmente Um total de zero vitórias Fica só Não saiu da duo Mano, ela esperou levar a T2 E fazer isso aqui Pra depois sair da duo Aí foda o tudo, mano Zero vitórias Zero de zero de zero da rage Mano, um dia que eu não dou rage Vai ser difícil, viu? Eu jogo smite, cara Vai ser muito difícil Não ter um dia que eu não jogo Que eu não jogo smite E vou dar rage Eu tenho que estar Mano, o dia que eu não vou dar rage Em smite É o dia que eu estiver jogando De madrugada Com o lofi tocando Aí sim eu não vou dar rage Eu não jogo com o gospel Ele joga de tarde Olha a senha Que eu estou jogando de tarde De tarde é muito ruim jogar, mano Nem bêbada Bêbada do rage, filho Você acha que não? Eu errei a porra da minha Ah, ataca Só tapa Eu errei minha ult no cara No Randal Eu sou um merda Aqui caiu Mais rápido do que tudo Mais rápido do que o Neymar Na Copa do Mundo Tá porra, cuzão Tá porra, cuzão Desculpa Hoje não, bitch Ah, é uma caçora sem última tristeza Viu, viado Ai, eu levei um picolé na cabeça Filha da puta Matou todo mundo pelo menos Mas perdemos duas fênix Que pacote inocente é esse? É o... Swagney Mano, eu levei só uma picolha exata Ah Tá explicado O item que não deveria existir no jogo Tá na mão do Emyzinho Esse item literalmente não deveria existir, velho A animosidade é muito idiota Vocês não vão levar essa fênix Vocês não vão levar essa fênix nem fudendo Tem um Randal vivo e vai ter a Morrigan E vai ter a Belona Você não vai levar isso aqui nem fudendo, filho Sem Bacagorgon na vitória não vem Nessa conta eu não tenho o Bacassura Demogorgon Isso, caia Caia, maldita Caia, fique no DC Vamos ganhar sem mérito Foda-se, é ranked Mérito é a cabeça da minha pica Gastos cílios Ah, eu não compacto com ele não Mas, né Cada um, cada um Trocar com o Dain Blade Só que eu não sei pelo quê É Zack? Meter ele em uma Windy Demon só de Johnson Esqueceu que ele tá, vai dar bom? É a Morrigan com um Rama Com mais não sei quanto isso aqui Ah, tem um Emyra aqui Ah, é dois Rama Socorro Mano, eu sou muito fugitivo, filho Dois Rama Filha da puta Não sei como que eu desviei Mas desviei Ah, é Ages Morrigan Não sei o Zobitz Mas sei o Zobitz Ah, por quê? Que tem um filho da puta aqui Vai tomar no cu Foi uma fuga tão bonitinha Chegou um Rindal do meu cangote Esse pá Tava com a passiva dele ainda Ah, é Olha a esquerda Tá cheio de mina nessa porra Recurra, rapaziada Vamos numa gasta aqui Corre, Ganeshinha Corre Caga pra ela Pra ele Elu, delu Corre, Kukule Para de olhar pra trás Ó, o Tito tá apanhando Perdemos Prefere as crianças Eu tô na 10, cara Por meio que eu tô na 10 Acho que a adulta é mais da hora Do que as 10 A 10 é muito tarde Se todo mundo puder, né Meu Deus Foda-se Ai, desculpa, Peppai Ai, ai, ai Que slow é esse? Talvez o de quem? Ai, a Maranhete vai me matar Mano, que slow foi esse que eu tomei, velho? Não tava na era da Vult do Imitava? A gente perdeu Porque a Sol não saiu da Dulce Daí os caras fizeram fires No bolo.fire E aí E aí